E vem pra cá dançar na minha frente Rebola que a gente se entende E vem que a noite é nossa E até a lua tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa, antes do sol nascer E bem malandamente eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada Ouvir o Malbec e você não me nega a nadar Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a pressão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer